Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a porta e os meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema, eu sou pra beber Quer que fute balanagem até seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Eu sosseguei Mudei a rota e os meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Mudei a rota e os meus planos O que eu tava procurando Eu sosseguei Mudei a rota e os meus planos O que eu tava procurando Eu sosseguei Eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei, gente Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei